Chegou o dia rapaziada, como vocês já podem ver, temos um segundo monitor e todas as peças do PC já estão aqui. Então agora eu vou preparar as coisas e começar a montagem do meu PC Gamer. Bom, eu vou começar limpando aqui a mesa e deixando essa área livre para eu poder fazer a instalação das peças e a montagem do PC. Aqui já está a minha placa de vídeo, meu processador e meu novo filtro de linha, porque aquele ali eu vou colocar na tomada que eu tenho aqui no canto. E bom, como vocês podem ver, agora está o segundo monitor e eu só tenho esse segundo monitor graças ao meu cliente que está acompanhando a minha saga. E aí ele falou, meu, eu estou com esse bank parado. Esse foi o primeiro bank, 144 Hz. E ele deixou esse monitor parado porque ele comprou um ultrawide. Então ele falou, meu, você aceita trocar em algumas sessões de tatu? Falei, com certeza, mano. Óbvio. Então ele já me trouxe, domingão, hoje é segunda-feira. Vou limpar aqui tudo, organizar o novo esquema onde vão ficar as coisas. E na sequência eu já volto com a montagem do PC. Chegou o dia rapaziada. Bom, eu resolvi começar dando uma organizada e eu vou já abrir aqui, que é aquele famoso iClamper, que dizem que ele é extremamente bom. E o cabo dele tem um metro e meio, um a um metro e meio. Então vai ser perfeito, porque ele vai ficar ligado nessa tomada aqui. E esse filtro de linha não é tão longo, vou colocar ele na tomada de lá. Então vou começar arredando a mesa, desconectando tudo, substituindo os filtros de linha de lugar e organizando eles na parede com esses ganchinhos e essas travas que eu comprei no Aliexpress. Isso daqui é muito bom, porque aí ó, um lado eu ponho no filtro, outro lado eu ponho na parede. No caso desse clamper vai ficar atrás da minha mesa. Então vai ser muito bom para organizar. Bom, é isso. Vou pôr agora no tripé. E bom, depois de 10 horas eu conclui a primeira etapa que consistia em instalar os LEDs, posicionar os itens, que seriam o monitor, os monitores e o gabinete. E eu acho que agora já dá para partir para a montagem do PC. Gloriosa! Então vamos! E bom pessoal, aqui já estão todas as coisas. Minha placa de vídeo, minha placa-mãe, minha fonte, processador, memória RAM, SSD, watercooler e fans e o mais importante o gabinete. Agora vamos começar a montagem de fato. E bom rapaziada, o meu celular acabou descarregando, mas essa primeira etapa já foi concluída. Instalei o processador, as memórias RAM e o meu SSD. Então agora eu vou passar tudo isso para o gabinete, depois eu vou instalar as fans ou watercooler, a fonte e por último nossa placa de vídeo. E aí vamos ver se vai dar vídeo, mano. Então bora comigo nessa. Não conseguindo gravar eu montando o PC, eu fiquei muito focado na montagem. Inclusive, se vocês puderem observar, nenhuma das minhas fans estão acesas. Só a do watercooler. Por quê? O cabo que conecta os LEDs é aquele de 5V 3 pinos. E a minha placa-mãe não tem esse cabo. Então eu vou ter que arranjar um jeito, comprando talvez uma controladora para eu ligar direto na fonte e ver o que eu posso fazer. Mas ele ligou. E eu já estou instalando o Windows. E, mano, eu estou muito feliz. Mesmo sem ele estar 100% pronto por conta dos RGB das fans, eu já estou muito satisfeito. No meu vídeo de unboxing eu falei que eu tinha comprado de links diferentes. Parte disso, dos LEDs não estarem funcionando, é culpa disso. Porque o kit com 5 fans veio a controladora. Porém, a entrada da controladora também é essa de 3 pinos 5V. Que não tem na minha placa-mãe. Então mesmo que eu tivesse comprado todos no mesmo link, eu não conseguiria ligar os LEDs. Porque a única entrada de LED que tem na minha placa-mãe é uma de 4 pinos. Creio que 12V. Então eu vou ver de comprar uma controladora para eu ligar direto na minha fonte via SATA. E aí sim eu vou poder ligar e controlar individualmente as minhas fans. Mas, porra, já estou aqui instalando o Windows. Já estou aqui com o PC ligado, ele ainda está aberto. E, mano, aqui vocês podem ver que bonito, mano. Na minha placa, que é uma RX 7600. Meu watercooler da AIGO. Minhas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fãs ligadas. Watercooler. As memórias RAM da Asgard. Pô, mano, eu estou muito feliz, velho. Vocês não têm noção. Uma pena os fãs não estarem ligados. Os RGBs dos fãs não estarem ligados. O meu teclado e o meu mouse é um da 4Track. Que eu comprei na Black Friday do ano passado, obviamente. E, pô, eles são bem bonitos. Mas eu já comprei outros teclados, outro teclado e outro mouse. Para serem os meus principais. E, bom, eu vou instalando aqui o Windows e eu vou vir com teste de jogos, tá bom? Mas talvez em um próximo vídeo. Mas, bom, no geral é mais ou menos isso. Eu sei que não deu para fazer muita quantidade de takes sobre a montagem. Mas é porque, como eu falei. Pô, é o primeiro PC que eu monto e eu estava com pouca bateria. Eu acabei não conseguindo gravar em si tudo. Todo o processo. Instalei as fãs em si. Eu fiquei super confuso. Eu tive que ver alguns vídeos. Tanto que eu estou até com o meu iPad aqui aberto. Vendo um vídeo do... Do Lock. De como instalar o Windows e como configurar a BIOS. Porque eu também não sabia fazer direito. E aí eu consegui vendo os vídeos. Ver o que eu tinha que fazer com as fãs. E também como configurar a BIOS e instalar o Windows. E, bom, rapaziada. Eu vou ver se eu volto com algum outro take. Se não, eu só finalizo o vídeo num outro take também. Mas muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado a saga. Isso agora vai tomar um novo rumo. O setup ainda não está 100%. Mas agora já temos um PC e dois monitores. Inclusive, esse monitor... Ele... É 144 Hz. Porém, só via DVI. E a minha placa de vídeo não tem essa entrada. Nem a minha placa-mãe. Então, não conseguiremos usar os 144 Hz. Pena. Mas... Ainda assim, teremos dois monitores. O que é muito foda. Bom, rapaziada. Eu vou terminar de configurar aqui. E venho com algum outro take pra gente. E, bom, pessoal. Foi assim que ficou o nosso setup gamer dos sonhos. Mas... Lembrando que ainda não está pronto. Mas já, com certeza, deu uma bela de uma evoluída. Depois da chegada do nosso queridão. E com o auxílio do segundo monitor. A gente também fica com uma cara mais professional gaming. E, bom, rapaziada. É... Infelizmente, eu não consegui fazer muitos takes do processo de montagem. Porque eu tava sem bateria e eu acabei ficando com algumas dúvidas sobre como ligar o circuito das fãs. E isso acabou me dando um pouco de paciência. Até porque quando eu entendi que, realmente, eu não ia conseguir fazer a ligação de todas com os LEDs. Eu falei, pô... Que pena. Então, tipo... Ainda vão ter upgrades. Bons upgrades. E vocês vão poder acompanhar de perto. Mas, agora, com esse meninão aqui. Já dá pra eu trazer bastante conteúdo de PC, gameplay. Diversidades pra vocês. Também posso trazer bastante reviews de produtos. Como o nosso controle. Que eu já tô testando ele pra fazer uma review. Meus periféricos. Decorações. Porque, como vocês estão vendo, agora que não tem mais as caixas. Nós temos partilheiras livres. Então, a gente tem que decorar esse escritório. Escritório não, né? Agora eu não posso mais falar isso. Temos que decorar o quarto gamer. Então, bom. Mais enrolação. Vamos ver o bichão ligando. Pessoal, eu ainda não tirei o plástico. Eu optei por não tirar. Porque eu ainda quero fazer com que eu ligue as fãs. Então, eu quero ter a experiência de, tipo assim, tirar o plastiquinho. Quando ele estiver exatamente como eu quero. E pra evitar riscar. Evitar sujeira. Eu vou manter por enquanto. Bom. O que rolou aqui? É... Como vocês podem ver. Temos três fãs embaixo. Três fãs em cima. Uma na parte traseira. E duas do water cooler. Por que elas não ligam? Eu, no vídeo da unboxing, comentei que eu comprei de dois links diferentes. O kit com cinco fãs veio com o controlador. Então, consequentemente, todas elas tinham as mesmas ligações. Porém, o outro kit que eu comprei com três fãs, tinham ligações diferentes. E o que que isso ocasionou? Ocasionou que a minha placa-mãe, ela não tinha a entrada RGB que liga as duas malditas fãs que não ligaram. As outras, eu consegui ligar todas no circuito, no circuito, na controladora. E se vocês verem aqui, ó... Elas ligam. Então, pô... Só essa... E essa daqui que não. Mas aí eu optei por deixar elas desligadas mesmo. Deixar só o charmezinho do water cooler. Da minha placa de vídeo e das memórias RAM, por enquanto. Pra poder me acostumar aos poucos. Até porque tem bastante RGB no meu setup. Eu tenho também... Cadê? Eu tenho o mouse, o teclado. Eu tenho os LEDs de fundo. Eu tenho essa plaquinha de LED aqui que eu gosto bastante. O meu headset. Agora, o monitor. Eu tenho a lightbar também. Que inclusive, eu tenho que ligar aqui a TV. Porque esse aqui é um monitor TV. Então eu preciso ligar ele aqui. E aqui é um monitor monitor. E bom... E eu acho que nada melhor do que poder aproveitar e fazer uns testezinhos de jogos. Para vocês verem como está o desempenho da minha máquina. Eu estou com um Ryzen 5 5500. Uma RX 7600. 16GB de RAM. Uma B550M e 1TB de HD. E um water cooler da iGo. E meu... Eu gostei bastante da configuração. Eu analisei bastante qual configuração montar. E essa foi uma das que eu encontrei que era mais em conta. E que eu conseguiria ter desempenho nos jogos que eu gosto. Então eu não hesitei. E optei por pegar. Bom... Depois de toda a montagem. De deixar tudo no esquema. Instalar os jogos. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com o meu celular. Eu acho que junção desses picos de bateria. E a memória com armazenamento já estrundando. Fez com que todos os últimos vídeos, takes, cortes que eu fiz. Fossem apagados. Não sei por que. E, pô... Infelizmente, eu não vou ter como refazer da forma com que eu fiz. Porque eu fiz de uma forma muito natural e espontânea. E, pô... Eu não vou refazer tudo. Só para poder mostrar para vocês. O que importa é o que está aqui. E o que importa é o sentimento de fazer a parada. De construir essa parada. Que agora se realizou. Bom... Como eu falei no início do vídeo. O vídeo de hoje ia mudar o rumo do canal. Porque, bom... Agora a gente tem a nossa principal peça para o setup dos sonhos. E, agora, podem surgir diversas outras aberturas para fazer outros tipos de conteúdo também. Como reviews. Que, inclusive, aqui temos o controle da unboxing do vídeo passado. Que eu já estou extremamente ansioso para fazer uma review dele. Já estou testando ele bem. Eu também posso começar a fazer vídeos de periféricos. Dicas. Não só unboxing. Não só coisas para o setup. Mas coisas no geral. Como também gameplays. Coisas sobre computação. Decoração. Porque, como vocês podem ver. Agora que já não tem mais as caixas ali. Vamos precisar decorar esse setup. Então, pô... A gente pode fazer bastante conteúdo. Até deixar esse setup com a minha cara mesmo. Óbvio. Do primeiro vídeo para cá. Isso aqui, meu. É um sonho já, mano. Eu nem consigo descrever como é para mim, mano. Ter isso. Tipo, óbvio. Toda a reconstrução. Toda a junção. Toda a jornada. Que me fez chegar até isso. É incrível. Mas olhar isso. E nem precisa de muito. Só aqui mesmo. Pô. Já é extremamente gratificante. É óbvio. Eu ainda vou organizar bem. Eu ainda quero organizar os cabos para que fique cada vez menos aparente. Como eu falei. Quero decorar. Quero conseguir acertar o setup. De uma forma que fique bem dinâmica e funcional para mim também. E isso ainda vai levar um tempo. Eu vou ainda errando e acertando. E aí vocês vão poder acompanhar tudo isso comigo. E, meu. Sem palavras, mano. Sem palavras mesmo. Eu ainda tenho periféricos para vir. Esses aqui são os meus periféricos atuais. Mas não são eles que vão permanecer no setup para sempre. Eles vão fazer parte da decoração. Mas é muito bom para mim ter comprado eles. Porque foi por conta disso aqui que hoje em dia eu tenho isso. Porque lá na Black Friday eu vi a promoção desse kit. Os dois vieram juntos. Eles são da Fortrek. Acho que 90 reais, mano. Eu trocando ideia com a minha mulher. Ela falou. Pô, amor. Compra, mano. Já vai juntando as coisas aos poucos e tudo mais. E eu falei. Pô, realmente, mano. Eu acho que eu vou fazer isso. Aproveitar a Black Friday. A gente estava de mudança. Estava bem barato. Eu falei. Vou comprar. Comprei o kit. E comprei o braço articulado. Que é onde está o meu monitor hoje. Que é da Husky. Foram as duas primeiras coisas que eu comprei para o setup. E bom. Agora é hora de montar o PC. E aqui estamos, né, rapaziada. Bom. Mas acho que agora não é mais hora de enrolar. Eu já estou com o meu PC montado. O setup já vai tomar outro rumo. Então a gente pode seguir para o que realmente interessa. Teste em jogos. Que bom, rapaziada. Eu já coloquei aqui o solar no tripé. Iniciei aqui o pod. Para vocês poderem acompanhar uma partidinha. De um dos meus jogos favoritos da Anjo Conflito. Nossa. Esse mapa é foda de jogar, mano. Esse mapa é meio musculo, mano. Eu gosto de ir para o bom bar de clima, todo. Que bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto